Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Fabiana e estou aqui com vocês mais uma vez para conversarmos sobre um tema muito importante. E o tema de hoje é a marcha. Tenho como companhia a professora Carol, que vai me ajudar a explicar um pouquinho para vocês. Vamos lá então? Olá pessoal, sou a professora Carol e, bom, a marcha é uma maneira de expressar o ritmo com o corpo. Por meio dos pés e pernas, devemos caminhar de forma sincronizada com o ritmo da música ou cadência. Na parte musical, precisamos ficar atentos à nossa postura, mantendo o tronco e a cabeça retos e o instrumento para cima. Estando assim, nosso som fica melhor e também damos um visual mais bonito. Na nossa banda musical, temos duas maneiras de marchar. A primeira, sendo usada pela fama, nossa fanfarra, uma marcha mais andada. E a segunda, levantando mais as pernas. É importante ressaltar que, durante a execução da marcha, existe um ritmo, que pode variar do lento ao rápido. Isso depende da originalidade ou cultura de cada banda. O comandante Moore. Por ser membro e comandar o corpo musical, ele deve seguir as mesmas regras citadas. Lembrando que ele é uma grande referência de marcha para os seus componentes. Na linha de frente, existem cinco tipos de marchas que podem ser executadas. Que são as marchas normal, passé, quebrada, russa e pontilhada. E por hoje, criançada, nós iremos acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também tenham entendido sobre o nosso tema, que era marcha. Tchau, tchau! Até a próxima!